MÚSICA MÚSICA Parei aqui meio minuto para pensar no quanto esse dia representa. Todo e qualquer sentimento que seja bom é positivo. É o que eu estou sentindo hoje. Meu amor, nosso grande dia está chegando. Para nos preparar para o melhor que está chegando. Eu não posso esperar para ouvir você dizer, claro, novamente. Mas essa vez... ... 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 Então, filha, eu quero te dizer, seja muito feliz. Você e o Saulo, vocês se merecem, vocês se completam. Que Jesus abençoe. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL I ain't the trick to live behind your brown town Just cause you're pegging, pegging, look down sound That told me I'm never gonna take it live now Baby, you're the man But I get the, I get the, I get the power You make rain But I make it, I make it, I make it Shower, you should know I'm the one who's in control I let you close in the wind Long as you don't forget Who got the power I got the, I got the, I got the power Motorbike, motorbike, motorbike glaube Championships